Me encanta trabalhar para a Essential porque me permite crescer como profissional e empoderar todas as pessoas com as que trabalho. Eu amo o fato de que não existe nenhuma outra empresa B2B que dá tanta atenção para conteúdo de vídeo quanto a Essential dá. E quando a gente junta isso com o insano nível de acesso que as nossas marcas nos dão, os melhores profissionais das suas indústrias, a Essential realmente vira um paraíso para uma pessoa que, como eu, é apaixonada por mídia. Sempre me perguntam o que faz trabalhar com a Essential tão especial e a resposta é sempre a mesma, as pessoas. Uma série de origens, de culturas, de interesses que, não obstante as ruas e as departamentos, são em constante comunicação para inspirar, para espronar e para trabalhar juntos. E essa é realmente a grande força deste grupo. Me gusta trabalhar com a Essential porque você tem muitas oportunidades de evoluir a sua carreira e de alcançar. O mais importante é que você conhece as pessoas que vão te ajudar a ser feliz e a sua carreira e a sua carreira e a sua carreira e a sua carreira. Eu gosto de trabalhar com a Essential porque eu gosto de viajar e conhecer pessoas de todo o mundo. A razão por por que eu gosto de trabalhar com a Essential é porque eu recebo muitas pessoas abençadas e eu tenho feito alguns bons amigos aqui. A Essential não é só um colegas, são amigos e é por isso que eu gosto de trabalhar aqui. E aí E aí Obrigado.